O vereador e presidente da Câmara de Araraquara, João Farias, aproveitou a passagem do governador Geraldo Alckmin pela cidade para entregar um ofício solicitando o repatriamento do atendimento telefônico de emergência 190 da Polícia Militar para a cidade. Atualmente, o serviço foi remanejado para Ribeirão Preto. Nós aproveitamos a oportunidade da inauguração para reforçar junto ao governador o pedido que nós já fizemos ao secretário de Segurança Pública em audiência na semana anterior, que é o retorno do 190 para a cidade de Araraquara. O teor do documento é o mesmo que foi entregue para o secretário com a assinatura de todos os vereadores de Araraquara e é um pleito que envolve também as cidades de Franca e de São Carlos. Esperamos que o governador entenda que da mesma forma que ele hoje traz uma série de benefícios para a nossa cidade e nós agradecemos ele por isso, que ele retome o 190 para cá para que a gente possa ficar mais feliz ainda com ele. O governador, no entanto, está irredutível com a ideia e disse que mudanças serão feitas com o objetivo de otimizar o trabalho, inserir mais policiais nas ruas e não em cargos administrativos. Então, quando você agrupa o 90 para fazer economia, ter sinergia, ganhar eficiência e liberar policiais para forçamento em grupo. Quando terceiriza o 90, nós vamos começar a captar os rosáceos e o Vale do Paraíso, os negros campos, aliás, os outros estados que já fizeram foi um sucesso, nós estamos fazendo o que? Liberando também policiais para atividade fina. Quando nós pegamos o detrante, eu que não podia, tiramos da polícia e passamos por pouco a tempo, só melhorou, só melhorou. Hoje é um novo detrante. E liberamos 1.300 policiais para atividade polícia investigativa e judiciária. As corporações são muito resistentes a qualquer mudança, sempre é o status quo, status quo, status quo. Nada pode ser mudado e o mundo muda. É tudo muito rápido, ainda mais nessa área de tecnologia de informação. Obrigado. 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 Obrigado.